Agoberto, hoje eu estou super animadão, porque nós vamos... Fecha a porta. Porque nós vamos pra balada. Eita, lasqueira. Eu tô muito a... Afrodisíaco. Não, a... Amado, Batista. Não, a... Aliviado. Não, eu tô muito animado pra ir pra festa hoje. Não, não é festa qualquer, não. Não? A balada, eu vou te levar a um lugar que tem aquilo que nós mais gostamos no mundo. O que é? Um monte de mulher. Ah, e várias pepecas. Exatamente. Ai, que delícia. Ah, Belmiro, você é muito meu a... Ah, ah... Analfabeto. Não, é meu amigo, dona Síndica. Ele vai levar a gente numa balada hoje. Ah, que singelo. Vocês iam sair? Não, iam não. A gente vai, né? Porque amanhã é nosso dia de folga. E a gente vai ter pra tudo. Não, não, não. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira? Exatamente. Eu fiz uma mudança no tempo. Eu eliminei o domingo. Eu não gosto de domingo. Domingo ninguém faz nada. Não tem nada pra fazer. Ninguém trabalha. Amanhã é dia normal. Todo mundo trabalhando. Segunda-feira. Se amanhã é segunda-feira, Segunda-feira vai ser o quê? A segunda, segunda-feira da semana. Vejo vocês amanhã, trabalhando. Ah, não. Sacanagem dela, né? A gente não... Puder sair. É muita sacanagem. Mas a vida é isso mesmo, sabe? Um dia... Um dia a gente dá a volta por cima, Cagouberto. Tem esperança. Que nem as moscas barbarejeiras. Ai. É muito difícil ser gaga, gatinho. Grande, meu amigo! Meu parceiro de portaria, cara. Já vem você, né, Valdemar? Já vai pedir alguma coisa, pô. Pedi que nada. Eu não vim pra pedir. Eu vim pra despedir. Hoje à noite vai rolar uma festinha sensacional, véi. De despedida. Pô, não sabia que você ia se mudar, não, mas... O que é, meu amigo? Eu tô muito bem no meu cafofo. É despedida de solteiro. Pô, pior. Vai casar. Que casar que nada. É despedida de solteiro, do meu amigo, o porteiro do fim da rua, cara. Ó, eu organizei a festa toda. Chamei os amigos, contratei o DJ. Mas não dão muito jeito pra dançar, não, cara. Olha, você sabe que modéstia é a parte, dançar é uma coisa que eu faço muito bem. É. Eu faço muito bem dançar, mas não posso, porque quando eu começo a dançar, eu me solto muito. É, então dança pra mim, meu denguinho. Ei. Adianta, meu. Vê, minha coisinha, uma galinha. Para que assim você me arrepia, não vou fazer. Ei, meu cremosinho. Tá bom, vou, vou, vou. Tá bom, cara. Presta atenção que eu dou sua vez só, hein. Mostra aí, cara. Vou botar a música aqui no meu radinho, aqui, peraí. É. Botazinho, olha. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Eu me empolgo, eu me empolgo, eu me empolgo. Parece que tá todo cagado, cara. Eu me empolgo. Olha o lombriguinho. É. Bem que você podia dançar lá na festa, cara, pra animar a galera lá, cara. Ia ser sensacional, velho. Você acha? Eu acho, cara. Ah, sai fora, tem mais o que fazer. Vai dar e ser assim. Tá bom, vou voltar pra aí a portaria, cara. Ó, classe de sumir!